Olá, bom dia! Apoio a famílias de baixa renda. Presidente Jair Bolsonaro assina decreto para o pagamento do auxílio gás. Beneficiados vão receber 50% do preço do botijão a cada dois meses. O governo também regulamentou o programa Alimenta Brasil, que amplia o limite para a compra de produtos da agricultura familiar. Variante Ômicron. Ministério da Saúde confirma mais casos e o governo faz apelo para que as pessoas tomem a vacina contra a Covid-19. E ainda nesta edição, a formatura de quase 400 sargentos na Escola de Logística do Exército Brasileiro. Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, o Brasil em Dia está começando. Agora, 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro assinou dois decretos para levar segurança alimentar para a casa dos brasileiros. O auxílio gás vai disponibilizar uma quantia em dinheiro para ajudar na compra do botijão de cozinha. E o programa Alimenta Brasil vai incentivar a aquisição de alimentos que vêm da agricultura familiar. O auxílio gás será válido pelos próximos cinco anos e irá subsidiar o preço do botijão do gás de cozinha de acordo com a média de preço estabelecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O auxílio gás será pago bimestralmente no valor de 50% do preço de um botijão de gás de 13 quilos. Ou seja, se atualmente, em média, um botijão custa R$ 100, cada família inscrita no Cade Único com renda inferior ou igual a um salário mínimo e inscritos no BPC irão receber R$ 50 a cada dois meses. O ministro da Cidadania, João Roma, estima que 4 milhões de famílias recebam este benefício, que deverá começar a ser pago agora em dezembro, juntamente com o Auxílio Brasil de R$ 400. E a fome não é silenciosa, ela grita e ela dói para quem sente e para quem vê. Todos nós sabemos que precisamos cada vez mais unir todos os potenciais do nosso Brasil para superar de vez essas questões. Na mesma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto do programa Alimenta Brasil. O programa será válido a partir do dia 1º de janeiro de 2022 e irá estimular a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar, pescadores artesanais e cooperativas rurais. Os alimentos serão comprados pelo governo federal e serão destinados a famílias necessitadas, escolas públicas, unidades de saúde e presídios. Vamos atender os mais humildes e mostrar que um governo federal, juntamente com o parlamento, são pessoas que são compostas por pessoas que têm coração e que têm um olhar muito especial para os mais humildes. E nesta quinta-feira foi aprovada no Senado por unanimidade e vai à sanção presidencial a medida provisória do Auxílio Brasil. O novo programa social de transferência de renda do governo federal simplifica benefícios, aumenta os valores para as linhas de pobreza e de extrema pobreza e deve promover o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes por meio de apoio financeiro às famílias. Também nesta quinta-feira, o Senado concluiu o segundo turno de votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC dos Precatórios. A proposta abre um espaço de 106 bilhões de reais no teto de gastos do ano que vem. A PEC vai permitir o pagamento do Auxílio Brasil no valor de 400 reais para 17 milhões de famílias de baixa renda no país. Como houve mudanças no texto aprovado pelos senadores, a proposta vai voltar para análise e votação na Câmara dos Deputados. Quase 400 militares se formaram na Escola de Sargentos de Logística do Exército Brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro participou da formatura no Rio de Janeiro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi à Escola de Sargentos de Logística na Vila Militar, no Rio de Janeiro, para acompanhar a formatura do curso de formação e graduação de sargentos. Antes do evento, o presidente se reuniu com os formandos. 398 militares de todas as regiões do país se formaram no curso e foram promovidos a terceiro sargento. Agora, eles vão trabalhar em diversos quartéis do Brasil. Entre os formandos, 279 eram homens e 119 mulheres. A primeira colocada da turma foi a sargento Karina Barbosa. Ela recebeu o cap verde-oliva e foi homenageada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ainda não caiu a ficha. É inacreditável. É inacreditável. Eu sou muito feliz. Sou muito honrada por também estar representando as mulheres. O comandante da Escola de Sargentos de Logística disse que a pandemia, que provocou mudanças no curso, foi uma dificuldade a mais, enfrentada e vencida pelos militares. Diante do ineditismo da situação e das medidas restritivas, a turma demonstrou um amadurecimento louvável, apesar da pouca idade. Demonstrando que os valores da caserna, como a fé na missão, patriotismo e amor à profissão, valores que ornamentam o nosso pátio de formatura. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro diz que as forças armadas são fundamentais para a democracia e que os militares estão preparados para cumprir sua missão. Mais do que o Exército, o Brasil deposita uma enorme confiança em cada um de vocês. Temos uma pátria maravilhosa, que tem tudo para crescer e ser ainda uma nação muito maior. E o presidente Jair Bolsonaro assinou também, nesta quinta-feira, o decreto que nomeia André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Na cerimônia no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro comentou a aprovação do indicado do governo à vaga no STF. O Ministério da Saúde confirmou mais dois casos da variante Ômicron no país. São duas pessoas que moram no Distrito Federal e que testaram positivo depois de voltar da África do Sul. Com esses, chega a cinco o número de casos confirmados da nova variante. Os outros três foram em São Paulo. Há oito casos em investigação. O ministro Marcelo Queiroga defendeu a testagem da população e fez um apelo para que as pessoas tomem a vacina. Queiroga também afirmou que não é o momento de um fechamento total. Não podemos sair de uma situação libertária, de festas, de réveillon, de carnaval, para uma situação de fechamento total da nossa economia, porque as consequências nós já sabemos. Até porque não há motivo para isso. Até agora, o que há é a notificação da variante. Tem muitas mutações, mas o real impacto sobre a saúde de cada um, nós não sabemos. O Ministério da Saúde montou uma sala de situação para monitorar a nova variante e avaliar a adoção das medidas necessárias. Rotinas trabalhistas agora têm regras mais simplificadas que vão ser revisadas e atualizadas a cada dois anos, com o programa de desburocratização do Ministério do Trabalho e Previdência. As mudanças foram bem recebidas por trabalhadores e empresas. Paulo conta que trabalha como analista de departamento pessoal há mais de 30 anos. Em todo esse tempo, ele passou por diferentes ambientes de trabalho e normas. Mas se tem uma regra que ele não concorda, é a obrigatoriedade do ponto eletrônico. Se você ficar escravo do horário, você chega estressado no trabalho, seu não produz, quer dizer, sai prejudicado você e a empresa. O ponto eletrônico já faz parte do dia a dia de muitos trabalhadores. Mas a partir de fevereiro de 2022, isso pode mudar. Isso porque entrará em vigor uma nova lei que permite duas modalidades de sistemas eletrônicos para uso em computadores e celulares, por exemplo. Segundo o governo, a ideia é trazer segurança jurídica e dar mais liberdade ao colaborador que pode acessar o serviço de qualquer meio eletrônico, já que funciona em nuvem. A mudança faz parte de um pacote de desburocratização anunciado pelo governo federal em novembro. Mais de mil decretos, portarias e instruções normativas trabalhistas foram reunidos em apenas 15 normas que tratam de diferentes assuntos, como carteira de trabalho, gratificação natalina e programa de alimentação do trabalhador. O mundo mudou, por exemplo, agora com a questão do ponto eletrônico para profissões que estão fora, que prestam serviços fora do estabelecimento, vai facilitar. Segundo o governo, a elaboração dos novos atos que substituem as normas antigas contou com a participação de representantes do setor. Centenas de reuniões com mais de uma centena de pessoas dentro aqui do próprio Ministério e as principais representantes de trabalhadores e de empregadores. Para que as normas sejam sempre atualizadas, foi criado também o Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas Infralegais. Termina hoje o prazo para os estudantes que não compareceram ao Enem pedirem a reaplicação. Podem refazer os testes quem apresentou sintomas de doença infectocontagiosa, problemas de logística ou de infraestrutura que constam no edital do exame. O pedido vale tanto para quem perdeu o primeiro, o segundo ou os dois dias de prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, vai reaplicar o Enem para esses candidatos nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Para solicitar a nova prova, é necessário inserir o atestado que comprove a doença na página do participante. E a reaplicação será confirmada após a análise do documento também no portal. Também nos dias 9 e 16 de janeiro do ano que vem, o INEP vai aplicar o exame para pessoas privadas de liberdade ou sob medida sócio-educativa. Começa hoje a tradicional Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, aqui em Brasília. O evento, que vai até o dia 10 de dezembro, é voltado para a população em geral e conta com atrações de experimentos científicos que fazem parte do dia a dia das pessoas. Natália contribuiu diretamente para a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A estudante do SESI de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, venceu o concurso de desenho para estampar o material de divulgação da semana. O desenho surgiu a partir da ideia de reunir a ciência, tecnologia e inovação através de pontos interligadas no planeta, uma mão que sustenta e outra que aponta a direção. O tema da edição de 2021 é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. A ideia é discutir questões que ultrapassam fronteiras, como o enfrentamento mundial à Covid-19. Tabita participou das duas últimas edições da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e já está com a presença confirmada este ano. Eu gosto bastante de instalar, a gente aprende novas coisas e, aliás, estamos falando de ciência. E ciência é conhecimento. Criada em 2004 e voltada para alunos e professores de educação básica, de jovens e adultos e educação profissional e tecnológica da rede pública e particular, a semana tem como missão promover, popularizar e incentivar a ciência e a tecnologia no país. Todos os cuidados continuam a ser tomados e ali vão ter todas as instruções, uso de máscaras, álcool, separação e etc. O controle da visitação, mas vai ser uma visitação muito bonita. Eu espero ter muitas escolas participando. Nós temos lá a exposição de todas as nossas unidades de pesquisas. Nós temos exposições do Ministério da Educação também, com a CAPES também. Muitas oportunidades interessantes para aqueles que querem empreender, que de repente ali ele consegue achar não só a inspiração, como o próprio financiamento para transformar sua ideia num novo negócio, numa nova startup. É isso, a gente fica por aqui. Um excelente fim de semana para vocês. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá! E aí E aí E aí E aí A barra vai ter que ir, vai ter que ir, vai ter que ir, vai ter que ir, é uma partida, é uma partida.